Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estão assistindo pokéons ver Luffy, Zoro, Sandy e Jinpei One Piece, quarteto monstro do Marekin, vamos lá, 3, 1, play Caraca, olha o One com o Sandy Caraca, olha o que você está assistindo Caralho, olha isso mano, muito foda Olha, o Rodrigozinho mano Caralho, olha isso mano, muito foda Caralho, muito foda Olha, olha o Gabriel Rodrigues velho, muito foda Caralho, muito foda Caralho, muito foda Caralho, muito foda Caraca, ela é muito foda, mano. O Gabriel arrasou, mano. É muito foda. Mas a sua morte me choca e me daitam. Mas me é um bar. Sem meus companheiros eu sei que eu não consigo. E agora sinto que o meu final tá chegando. O que eu seria sem vocês? Olha isso, mano. É muito foda. Olha isso, mano. Caraca, mano. É muito foda, mano. Caraca, mano. Ficou muito foda, mano. A rapaziada arrasou, mano. Caraca, mano. Ficou muito foda. Muito foda, mano. A rapaziada arrasou. Ficou muito foda de escutar. Muito foda mesmo. Então, esse é o de gostar. Gostar? Deixe o like. Compartilhe esse vídeo, ok? Ativa o sininho e recebe todas as notificações. Até o valeu. Fui. Tchau.